Jair um brilhomto! Vitora da ANP pronto menino pra viajar! Vai autorizar a viajar ali! Jantô Marta, o meu Deus fez chegar! Viva pro Anel! Pro Anel! Pôr a Anel! Pôr a Anel! Gente, é demais! Gente, é demais! Pôr a Anel! Pôr a Anel! Pôr a Anel! Pôr a Anel!